Então se quer, começa a conversar... Olá! Olá! Se eu me deixo... Olá! Olá! Porque o ó não tem acento. Olá! Olá! Não foi o que eu te disse antes de estás-me imitando. Antes de começarmos isto, estavas com Olá! Não é Olá! É Olá! Olá a todos desse lado. Bem-vindos ao IVCM. Isto vai correr mal. Ele é o Rui Unas. E ele é o Marco Horácio. E agora, se trocámos, por exemplo... Ele não deixa de ser o Rui Unas. E tu não deixas de ser o Marco Horácio. Mas vamos para as nossas posições iniciais. Oi! Estava a sentir um bocadinho Marco Horácio agora. Eu por acaso é que agora senti... Pronto, já estou. Marco Horácio André. Estava a ficar um bocadinho assim. Olá! Olá! Então, sejam bem-vindos a este novo espaço... ...conceituado. Já com milhões de visualizações em que eu e o Rui o que é que nós fazemos? Fazemos o vosso papel. Ou seja, nós somos o consumidor. Representamos. Vocês estão desse lado. E testamos, experimentamos tudo o que é possível imaginar e para dar um selo de qualidade. Não só de qualidade, como de... Como direi... Prestabilidade. Porque há coisas que nós pensamos... Será que presta? Será que não presta? E há coisas que nós vemos e que achamos... Quem não presta para nada? E nós ao experimentarmos, percebemos... Isto presta. Exatamente. E nós, basicamente, é isso que vamos fazer aqui. Vamos experimentar coisas que são até banais no dia-a-dia, mas podem fazer a diferença e, importante, saudar vidas. Fazemos isto por amor. Amor a quem? A vocês. Vocês estão desse lado. É quase um... Como direi... Serviço público, claro. Mas, mais do que isso, é um sacrifício para a humanidade. É. E nós estamos dispostos a sacrificar-nos, não só fisicamente, como também mentalmente, como também emocionalmente, por vocês. É. E porquê? Porque neste momento nós os dois não temos mais nada a perder. A nossa carreira já está em declínio e, portanto, mesmo que a gente quine alguma experiência desta, já deixámos cá o nosso contributo, não é? Isto agora é sempre... E, portanto, o que nós fazemos? Você que está aí a ver isto e pensa... Ah, tenho aqui... Gostava de testar, sei lá, lingerie, fruta, comida e vinho. Marco Horácio. Lingerie, eu, comida e vinho. Se bem que tu de lingerie também não ficas nada mal. Nós vamos a qualquer lado do país, de norte a sul, e testamos tudo, 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 para ver se, de facto, é viável ou não o que a pessoa está a oferecer ao público, sombra a cesta. Eu acho que estes já perceberam o que é que nós queremos fazer. É. Já estamos aqui a encher chorices há muito tempo. Vamos, então, à ação. E hoje... Encher chorices. Temos que fazer isso. Pois é. Era uma coisa que podíamos testar também. Encher chorices. É o próximo... Encher chorices. Encher chorices. Hoje vamos desvendar os mistérios do café. O que é que vêm dentro das cápsulas do café? Gostas de café? Gosto de café. Bebes muito café. Bebo imenso café. Mas isto hoje acho que vai correr mal. Isto vai correr mal. Vai. Ok, corta, genérico. Bebo café, não bebo café, não bebo café, não. A sério. Só ir-me next quick. Agraçado, durante o genérico, nós estávamos a falar da história do café e partilha. Espera aí. É mentira, tu não bebes café? Estávamos a falar da história do café. Não bebes café nenhum. Raramente. Não posso. Mas é verdade. Tenho tensão alta. Mas é verdade. Tenho tensão alta. Nenhum tipo de café? Descaféinado, vá. Descaféinado. Ok. História do café. Ok. Com o Jonas. Ah, sim. Epá, eu diria não sei onde que foi um pastor que estava com o seu rebanho, não é? Eu não sei se eram cabras ou se eram ovelhas. Mas já não eram ovelhas, eram cabras. E há uma diferença muito grande entre ovelhas e cabras, porque... Já eram cabras. A ovelha, pronto, é um animal... A ovelha não come café? Não, a ovelha não pode, porque o café mata a ovelha. Porque tu alguma vez experimentou, já comeste o queijo de ovelha. Sabe da café? Não sabe. Não sabe, não. A cabra, o queijo de cabra, já leva mais sal, porque é para disfarçar um bocadinho esse aroma do café. Não sei. Eram animais. Eram animais. E reparou que os animais comiam lá nos arbustos uma sementezinha, que era o café. E ficavam despertos a noite toda. E ele percebeu, espera, isto é capaz de ter um efeito também em mim. E experimentou. E a partir daí percebeu-se os efeitos do café, que ajudavam a despertar. Mas vamos lá agora. Você sabe o que é que está dentro das cápsulas de café? Eu acho que é de café. Achas que é de café? Vamos descobrir se é café ou não. Porque vamos começar com este que é um lote da Colômbia. E portanto, vamos então abrir isto. E vamos experimentar se de facto isto tem café ou não. Oh! Tem aqui café. Tem café, não tem? Deixa eu ver. Ah, tem café, tem. Tem café. Alguns trazem brinde. Trazem um saquinho assim. Agora a gente vira para aqui. E volta. Consegues? Isto não tem aqui. Tem. Precisas. Tem aqui uma película. Tem uma película, tem. Sabes que o café precisa deste tipo de protecção, porque o café é muito sensível. Vamos experimentar se isto de facto é café ou não. Porque, peraí, temos que pôr a... Ah! Segurança acima de tudo. Segurança acima de tudo. Vamos experimentar agora se isto é mesmo café. Isto é a Colômbia, intensidade 5. Olha, tu só pijeste um bocadinho. Pijeste quanto? Uma pilha inteira? Está bem. Dá para experimentar, é? Olha, essa é a minha primeira impressão. Parece um boi. Lá café. Sabe café? Sabe. Lá café. É. Portanto, o que vocês têm... Estou a falar um bocadinho porque... Estou a... Isto afeta a fala ao café. Ora, temos que ter essa conclusão que o café afeta a fala. Porque estou completamente... Aham. E então, se calhar... Isto precisa... Exato. Só para aí. Hum! Hum! Quem é que teve a ideia desta coisa? O que é? Desta experiência. Fui eu. Há bocado. Ok. Então agora... Vamos. Talvez. Ah! 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 Fica, fica. É o grão que fica... A moasa fica... Fundo da garganta. Bom. Vamos enriquecer isto, não é? Vamos, vamos. O café é a segunda bebida mais consumida do mundo, logo a seguir à água. E também o segundo elemento mais comercializado do mundo, logo a seguir ao petróleo. Foi descoberto em 525 no interior da Etiópia. Segundo a lenda de Caldi, a primeira vez que terá sido degustado foi em 575 por um rebanho de ovelhas que, segundo o seu pastor, ficaram muito mais despertas depois de comerem esta estranha planta. Na Europa, o país onde se bebe menos café é em Portugal. O café mais caro do mundo é o Copi Luac. Um quilo chega a custar 930 euros. Dia 14 de Abril é o Dia Mundial do Café. A primeira cafetaria que abriu no mundo foi em Constantinopla, em 1495. O recorde mundial do maior consumo de café são 82 copos em 7 horas. O recorde do mundo de maior número de cafés tirados em 60 minutos é português. Foram tirados 21 mil cafés expresso em 50 máquinas. Pois é. E agora se juntarmos galão a isto? Não é? A versão galão disto. Como é que se faz galão? Com leite? É com leite. E agora as cápsulas já trazem. O café agarra-se a tudo. Agora temos aqui a versão, que é a versão galão. que vamos ver se, portanto, nota máxima. Sim. É muito café. É muito café mesmo. E agora vamos ver se a versão light, que será a versão galão. Agora também precisa ser... Olha, isto pode ser mesmo da cápsula. Ah, pode ficar com esta. Isto pode ser mesmo... Espera, mas isto... Mas isto... Pode ser mesmo... Tens que me ferrar água. Sim, mas primeiro tens que sentir o sabor... Isto é leite em pó, portanto. Não é? É. Leite em pó. Agora o que a gente faz é... Faz. Oh, Rui. O que é isso? Hã? É vindo em televisão. Veja. Olha. Olha aí. Bom, agora vamos experimentar então a versão galão. É isso. Segurança sempre. Sempre. Tenta não arfar... Não arfem para dentro. Ah! Porque isto depois o pó pode ficar... A nossa. A nossa. Hum. 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 É que não tem caporação. Não tem... Está... Dá para fazer uma bolinha. Eu estou a fazer uma bolinha. Não. E é... É aromático. Hum. É... Dispõe bem. É docinho. É. Nota-se que de facto a intensidade é menor. E... É como estar a comer um galão. É. No fundo. É quase uma partilha elástica. É. De café. De café. De galão neste caso. Com leite. E agora se quer vamos mostrar um bocadinho de água para ver. Aonde? Aqui na boca. Vai na boca. der. Lá está. Fica colada a boca. A cápsula de galão fica colada a boca e... é difícil? E fica portanto, isto aqui convém sempre mastigar bem, mas é muito agradável, não é? Estou a misturar os leites agora. Já estamos a fazer uma experiência sob outra experiência, já está, é misturar a galão, isto não faço isto em casa, faço isto em casa porque misturar a galão com ahhh! Hum? Não? Não? Digamos que... Analisando então as cápsulas, e falando de modo científico, as cápsulas de facto têm café, a cápsula de galão é muito agradável de se comer, e portanto a experiência concluída, e acho que bem concluída. Agora, a questão que acho que fica no final é... Porquê que fizemos isto? Fácil. Para a pessoa que está lá em casa que vai comprar cápsulas, ter certeza que tem café lá dentro, ou que tem galão lá dentro. E aí o Unas, mais uma vez, sacrificámos as nossas vidas para tirar essa prova. Podem beber café à vontade, podem beber galão à vontade. E... é café. É... Caralho? É... 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 É...